É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vai com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vai com o bumbum tam tam Autoticamente falando É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai, mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Vai, mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum 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 Vem com o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant O Pirito, esta tipo com o Vavazi Tchau, tchau.